Oi, olha de novo. Meninas, eu vim ensinar pra vocês, vocês colocaram um lencinho, ó. Um lencinho simples e que fica super fofo na cabeça. Então, vocês vão fazer aqui, vão pegar esse lenço, dobrar ele assim, ó, deixa ele com ponta, tá vendo? Aí vocês vão baixar a cabeça, tá? Tá colocando ele aqui assim, ó, dando nozinho, um pouco de lado, lacinho, dentro que vocês quiserem, eu gosto do lacinho. Um lacinho do lado, tá vendo? E atrás, tá vendo essa ponta? Onde ficou, eu vou tá, já a gente tô de costa, não dá pra, eu vou tá dobrando ela. Virei pra vocês poderem, pra eu poder tá olhando pra câmera pra fazer. Eu só tinha esse lencinho, meninos. Aí vocês arrumam a franja, ó. Pode ser qualquer lenço. Ó como fica a lateral e atrás. Ó que graça que ficou. Penteado rápido. Simples. Dá pra você fazer rapidinho. Antes de tá saindo, igual hoje que é sábado, final de semana, ou mesmo de semana. Aí é rápido, simples. E fácil. E ficou super fofo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.